As ações da Toshiba despencaram em função de mais uma potencial crise para a empresa. Será que a Toshiba vai conseguir recuperar a confiança do mercado? A Toshiba alertou que pode ter que arcar com um prejuízo bilionário relacionado à compra da usina nuclear Westinghouse nos Estados Unidos. O negócio foi fundamental para os reforços de recuperação da empresa após um escândalo de 1,3 bilhão de dólares no ano passado. Com alerta se refere à batalha legal e contábil entre a subsidiária Westinghouse Electric Company e a Chicago Bridge & Iron. O potencial prejuízo por redução do valor recuperável poderia chegar a 2,3 bilhões de dólares. A Toshiba adquiriu seu negócio nuclear este ano e ameaça prejudicar os esforços da empresa japonesa para restaurar a confiança do mercado. O novo diretor executivo da empresa, Satoshi Tsunakawa, que só assumiu a liderança em junho, disse que a Toshiba estava considerando opções para reforçar sua base de capital, que está em risco de cair para zero se a empresa sofrer prejuízos significativos. As ações da Toshiba caíram 20% na quarta-feira, após uma queda de 12% na terça-feira. E Toshiba reconheceu o possível dano que isso poderia causar a já fraca posição financeira da empresa. Nós teríamos que aumentar a nossa base de capital de qualquer forma, porque o nosso coeficiente de equity de acionistas está baixo. O fundador da Matthews Japan, Tom O'Sullivan, comentou, Isso será mais um choque para os investidores institucionais da Toshiba e poderia prejudicar ainda mais a confiança na gestão da empresa, além de enfraquecer consideravelmente suas credenciais nucleares internacionais. A expectativa é de que a Toshiba receba a ajuda de seus principais bancos, o Sumitomo Mitsui Financial Group e o Mizuho Financial Group, quando o prejuízo for oficialmente calculado. Isso encerra mais uma edição do Press Review, que nós continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações e notícias financeiras.